Pessoal, a gente continua aqui nas Quatro Bocas, já tem uma hora e meia que a gente está dentro do carro, sem condições de sair, para continuar as gravações da noite. Chove muito a Imperatriz, as comportas da ida elétrica de distrito já foram abertas, a Imperatriz, as ruas não oferecem trafegabilidade, viaturas da polícia com dificuldade, apenas as caminhonetes, várias famílias pedindo socorro em diversos pontos da cidade, situação se agravando cada vez mais, o Exército Brasileiro deve entrar no socorro a partir de agora, então calma, muita atenção, muita gente parada, carro sendo levado em ruas, que o volume de água subiu, então muita atenção nessa noite, e aliás, essa atenção vai se prolongar pelo dia dessa segunda-feira, sem dúvida vai ser uma segunda-feira.